E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como colocar a verificação de duas etapas, beleza? No Playstation 4 aqui, beleza? Vamos lá! Eu tô aqui no Playstation 4 já com a minha conta logada, né? Você vai aqui em configurações, você vai em gerenciamento de conta e vai aqui, ó! Cadê? Informações da conta, beleza galera? Informações da conta vai carregar aqui, né? Super de boa! E vai aqui, ó! Cadê? Segurança! Tá vendo? Verificação de duas etapas, desativado, beleza? Você vai colocar aqui, se tiver ativado você pode restaurar. Aí aqui você escolhe, ó! Ou pelo aplicativo, que é o autenticador, eu recomendo usar o autenticador, tá galera? Vocês podem baixar aplicativos aí pra usar o autenticador. Se caso você não quiser, pode ser por SMS também. O ruim do SMS, se alguém clonar seu número ou recuperar seu número, ele consegue pegar. Mas também dá pra fazer. Eu vou fazer com o celular aqui, mas eu recomendo o autenticador, tá? Que já me roubaram... Tentaram roubar minha conta com o celular, mas eu consegui recuperar pelo autenticador. Vamos lá! Aqui você coloca o número do celular. Quando você colocar o número do celular, vai chegar um código no seu celular, beleza? Esse código você vai colocar ali e aí você consegue acessar. Toda vez que alguém acessar essa conta, vai chegar uma mensagem no celular, beleza? Mas galera, baixa o autenticador. Coloca na loja de aplicativos aí do Android ou do iPhone. Coloca aplicativos de autenticador, beleza? Aí você vai ver vários. Dá uma olhadinha no YouTube, né? Outros vídeos aí, beleza? E é isso, galera. Colocou aqui? Se caso quiser trocar a senha, também pode trocar a senha aqui, alterar a senha. Se caso quiser trocar o e-mail, tá vendo? Altere o e-mail diretamente aqui, você pode trocar o e-mail, tá galera? Eu recomendo você usar um e-mail que não exista GTA. Tem que ser um e-mail limpo, né? Que não tenha GTA. Porque assim, se você colocar um e-mail que já tenha GTA, pode dar conflito. Se você colocar lá, recuperar a senha. Vai chegar um e-mail, só que eles não vão saber qual conta que você quer... Qual conta você quer restaurar a senha. Se é a conta do Play 4, Play 5, do PC, né? Tem muita gente que coloca todas as contas de GTA em um e-mail só. Isso, meu, é horrível. Eu já... Experiência própria. Eu já entrei em contato com a Rockstar e foi horrível o suporte dele, beleza galera? E é isso. É aqui que você consegue trocar isso. Que é o e-mail, trocar a senha, né? Colocar a segurança em duas etapas, beleza galera? E é isso aí, mano. Quem gostou, deixa o like, se inscreve e fui! Eu tenho que falar de como, né? E aí, seu... Obrigado.